Fala galera, suave manos? Bom, seguinte, voltei depois de um dia Que merda hein? É, um dia, eu vou trazer vídeo direto agora, parabéns pra mim, finalmente tô trazendo vídeo direto Adiou Mas, bora pro vídeo, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito por dar uma ajuda aí Eu quero divulgar um canal que se chama Be All Power, ele lá faz vídeo de Free Fire Faz gameplays maneiras, eu vou deixar o link aí na descrição, aproveita e passa lá na Alphatec Mano, os caras tão fazendo os serviços de primeira, véi Vocês não vão se arrepender, vai lá, faz o seu orçamento e... bora lá E logo, sexta-feira agora vai ter um evento, mano, eu espero você lá É aqui no Monte Líbano, pra você direcionar, é aqui no Monte Líbano, na esquina do Camarão Vamos lá, vamos em peso lá, vamos lá torcer por mim, ou sei lá, vamos lá jogar junto É, pra você jogar, custa 6 reais E o prêmio é surpresa, não sei o que os caras tão planejando, mas é surpresa Beleza Bom, a minha escola... bom, a minha aventura na escola nem sempre foi boa As férias acabaram e nós já tá como? Chorando Por quê? Porque eu não quero voltar pra escola Eu odeio escola Quem gosta de escola? Mano, se você vir pra mim, aí eu amo escola, você vai tomar uma voadora Bom, a escola pra mim é um dos meus passatempos não favoritos Por quê? Porque você fica 6 horas lá sentado, sem fazer absolutamente nada e... Bom, pra alguns aprende Mas pra outros não Beleza, aí você vai lá, fica sentado por umas 6 horas Alguém fica aí 5 horas Aí você tem que ficar assistindo aula E é aquela coisa chata, mano Que coisa insuportável você ter que assistir aula, velho Aí beleza, às vezes nas aulas você tá lá Prestando atenção, finalmente na matéria Aí vem seu amigo e começa a conversar com você na hora errada Já aconteceu isso com você? Bom, quando acontece isso comigo, mano Nunca dá certo Mano, viu a nova atualização do Dragon Ball? Véi, eu tô estudando, velho, não dá não Mano, vem aí, velho, não custa nada, velho Ô, você vai morrer aí, você não vê essa merda, mano Vê aí, velho Não, mano, não, sério Ah, tá bom, vai, me dá isso aí, deixa eu ver Ah, quem que tá vendo o Dragon Ball aí? Foi ele, pessoal What the fuck? Aí beleza, você deve estar pensando Mano, você é estudioso? Não, eu não sou estudioso Não sou nem um pouco estudioso Cara, se você me der ali uma conta de matemática Um mais um, eu não vou saber fazer Porque eu não sei Mano, eu sou ruim em matemática Eu sou ruim em português Eu sou ruim em tudo Tanto que eu tô querendo fazer música Quando eu acabar Mas como que eu vou fazer música se eu não sei português, mano? Aí beleza Aí quando você tá na escola, você tem trabalhos Trabalhos Beleza, os trabalhos assim de escola, normal Você faz de boa Mas só tem um pequeno problema E quando é trabalho em grupo? Anota isso aí Em Gru Mano, trabalho em grupo pra mim é um atestado de morte Por quê? Porque primeiro Você tem que sentar com pessoas que você não é de conversar muito Ou que você nem conhece, tá ligado? Eu no meu caso, eu sou uma pessoa muito quieto Eu não falo por nada Eu não... Mano, se o professor me perguntar o bagulho ali Ele vai ficar no vácuo Eu não falo nada E aí vai lá O professor me coloca com um grupo lá Que, mano Eu só tô ali por tá ali Aí beleza Já me colocaram em grupos bons Em grupos Péssimos Em grupos Eu Mano, sempre tem Aquela escolha lá Você pode fazer sozinho Eu escolho fazer sozinho Porque eu não consigo fazer em grupo Mas quando eu tô em grupo Acontece isso E aí pessoal Vamos fazer sobre o que eu trabalho? Sei de nada Que tal sobre... Baleias? Professor, eu posso trocar de aluno? Beleza Depois de passar por isso Chega finalmente a merenda Mano, a merenda Véi Quem inventou a merenda Merece os pá Vem Porque mano A merenda é a melhor hora da escola Você só vai lá e enche a pança E você anda com seus colegas Eu ando com o mexericão e o caveira Mano, a gente causa pra caramba Às vezes eu ando com a Clarice e a Ebony também Às vezes E mano Aí depois você vai lá E passa de novo Pelo processo escolar Que é horrível Aí você fica Mano, isso nunca vai acabar Véi Isso nunca vai acabar Aí depois De um tempo Chega a tão famosa Férias Mano Quando chega as férias Véi Eu Mando um caguei pros professores Véi Eu não faço nada Eu já não faço nada mesmo Quando não é férias Mas quando é férias Véi Acabou Eu jogo a bolsa pra cima E fui Mas aí tem um problema E quando você não é muito bom Nas matérias O problema não é o professor Cobrar de você O problema é a nota Porque quando você Tira a nota baixa Você tem que ficar de recuperação Aí mano A recuperação pra mim Cara Não é a das melhores A recuperação É uma das piores coisas Se bem que agora Os professores tão passando Mais matérias Tão passando mais recuperação Assim na sala Sabe Em dia de aula mesmo Acho que eles não querem Ver a sua cara Imagina Todas as pessoas lá de férias E você lá olhando A cara do professor Acho que nem o professor Vai querer olhar a sua cara Você acha mesmo Que ele vai querer olhar a sua cara Mano Em recuperação Acontece isso Ai ladrão Pelo amor de Deus Véi Não quero repetir Pelo amor de Deus Posso sair a resposta Fazer um favor Ah mano De novo Vou ter que te salvar Já é a terceira vez Que te salvo Tá bom Tá Eu passo Eu passo Tamo junto ladrão Eu quero agradecer O canal Biopower Que dá uma força Sempre pra mim Quero agradecer A Alphatec Que sempre tá me ajudando Quando eu preciso Eles tão arrumando Meu notebook Véi Vem novidade aí No canal Se inscrevam no meu canal Se ainda não é inscrito Me sigam lá No facebook Vou deixar aí na tela E é isso Tamo junto Até a próxima E mano Quando chegar o dia De futebol Eu vou gravar Vai ter vídeo Se preparem Porque vai ser Uma zoeira sem fim Vai tá eu Cláudio Vai tá todo mundo E é isso mano Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Mano se essa luz Se essa luz tiver ficando Na frente agora Mano Vou meter o louco Com você E é isso aí Tamo junto Até a próxima Pepa Vem cá Dá um tchau pra galera aí Eu não quero Tchau E aí E aí AAAAAAAA